Dentro do cemitério as pessoas que metem também dinheiros mesmo, sim. Deitam dinheiro pra quê? Principalmente, epá, que ela sabe tanta maldição que precisa fazer dinheiro no cemitério. Por exemplo, vamos tirar um exemplo prático. Os chineses quando vai lá deixam dinheiro. Até frango, maçãs, tudo aquilo aí. Entrega na mão das pessoas ou atira assim? Não, ele chega aí, faz o ritual, ele mete em cima da campa. E depois os outros, aí pessoas vão lá, tiram, e eu como já presenciei mesmo, outros tiram pra levar pra casa pra comer. Não posso ser mentiroso. Também já apanhei. Mas tem que se ver de maneira que você apanha aquele dinheiro. Qual é a diferença de apanhar? A mesma maneira que vamos apanhar. Não, há dinheiro que você dá conta que já não caí. E há dinheiro que você dá conta que foi posto mesmo aí. Vocês que eu vejo fazem relações sexuais dentro do cemitério? É assim. Nós é dentro do cemitério, e depois de maneira que eu já estava a trabalhar, começou proibido a entrar de novo através daquela entrevista, porque não sei qual é a maldição que eu fiz aí dentro. Já fui cortado a partir dos chefes de lá, e eu inventei muita coisa de pessoas. Porque também nós já apanhamos pessoas assim, com coroas mesmo. A sair por trás do cemitério, mesmo com essas novas guardas. A sair por trás do cemitério, aí vendem coroas. É verdade. Quem quiser fazer a maldade faz. Tem coroas que saem daí e vendem as senhoras de lá fora. Sim. Nem todas compram. Me tinhas dito que há pessoas que vão lá tirar parafusos das campas. É verdade? Sim. Mas com que intenção? É assim. Os parafusos de lá. Tem pessoas que pedem para fazer a maldição, de maneira que aterram também aquele barro. Qual é a diferença de um parafuso que está saindo de uma cama, com um parafuso que eu compro na rua? Da rua, você pode pegar, você pode comprar prego. E agora, o cemitério, vai se paletar com ele? Sim. Quando assim vamos que é para enterrar a minha irmã. Do momento para nós vamos meter, a caixa fica torta. Como assim torta? Epa. Só eles é quem sabe. Vem já. As pessoas que fizeram essa maldição. Me aconselhas a conhecer uma menina às 21, 22 horas ao lado de um cemitério? Não. Então no cemitério mesmo tem... Porque uma mocinha para passar em frente me sente medo. Onde vamos buscar a nossa lógica. Ok. Vamos buscar a lógica. Se nós próprios... Vai passar em um sítio mais ou menos, damos a etiquetar. E ela, por que vai passar 22, 23 horas lá do cemitério? Se calhar está fugindo de bandeira do cemitério em um sítio calmo. Vai fugir de bandeira e vai mais no perigo. Rádio 20. A کہas depois deatuos, vamos, descrever a sua música. Que 7 horas Pak痴 colver. E elas estão fazendo relação aos meus escritos em frente. E ela vai passar 2. São closes. Eu posso tirar os colomGs. Néstor colmer o o barco. E ele, ele é um tempo方 reusable. Or que vai passar alguns편zes e aguarda os meus escritos. Emوں para eles установ令. O Trade ou o nome para eles 쓰ir uma voting. Banda. Pira Mas é a pera poogenicidade. Ouvintes, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista na sua rádio ouvinte, no seu programa Papo Reto. Hoje, portanto, dia 9 de abril de 2022, já estava aqui perdido no dia, 14 horas e 36 minutos na sua rádio, 14 horas e 36 minutos em toda Angola. Então, propomos aqui conversar com alguém que já cá esteve e, portanto, a entrevista viralizou. Ele está cá de novo porque as pessoas pediram que ele voltasse e que fizéssemos aqui uma segunda parte com ele. Então, ele está cá, é coveiro e eu a Angola conheço já. Então, antes de ir à entrevista com o meu convidado, antes de apresentá-lo e falar o nome dele, deixa-me falar aqui da Juiz Angola. A Juiz Angola é para si, meu amigo. É para si mesmo que quer viajar para Portugal, Estados Unidos, da América ou qualquer outro país com embaixada em Angola e não sabe como tratar o seu visto. Não se preocupe mesmo porque a Juiz Angola tem a solução para si. Atenção que a Juiz Angola, desde 2014, que esta mesma empresa, esta mesma instituição, tem ajudado dezenas de famílias angolanas e não só a tratar visto de turismo, estudo e saúde para diversos países do mundo. Muito, muito forte, muita competência. Eles fazem ainda vendas de bilhetes de passagens, seguros de viagem, reservas de hotéis, transferências para aeroportos e serviços de renta caro. Muito forte. Não perca tempo e fale já com a nossa parceira, a nossa patrocinadora, que é a Juiz Angola. Fale já com eles através do 945-8395-85. 945-8395-85 ou 991-72-6043. 991-72-6043. Ou vá ao site, que é, portanto, www.grupojoezangola.com, www.grupojoezangola.com. Então, tenha mais informações. Eles são mesmo muito bons. Você está aí a ver a Jéssica Pitbull a receber o seu passaporte canibáico com visto. E eles são muito bem referenciados. Vá e é garantia mesmo de visto. E, portanto, deixe-me aqui também falar da Cocoba Car Center. Está também aqui conosco na Rádio 20. A nossa parceira também. Eles fazem aluguer de carros. Isso é para si também que vai viajar e precisa de uma viatura decorada e também de um motorista. Eles dão as duas coisas. A viatura decorada e acompanhada de um motorista, está certo? E, portanto, eles fazem também... Seria uma empresa de serviços, prestam serviços de renta caro, serviços de táxi privado. Eles também ajudam no que diz respeito à locomoção, sair de um sítio para o outro, está sem transporte. O carro avariou. E se avariou também, pode também solicitar um reboque que está aí disponível 24 horas para poder, então, tirar a sua viatura de um sítio para o outro. Eles fazem protocolos, expulsão, compra e venda de automóveis. Tudo que tem a ver com renta caro, trabalhos de renta caro, eles fazem isso. Não sei se vai casar, se ligue mesmo já. Não perca tempo. Ligue para o 923-788-601. 923-788-601 ou 923-730444. 923-730444. O Comba Carcento está aí à sua espera para poder ajudá-lo, como tem feito com muitos outros que entram em contato com os mesmos. Também vou ter que fazer isto para casar. Aí é? Sim. O Comba Carcento. Casar? Por que é que não? É. A minha pergunta é estúpida. Só para brincar. Oh, Chefes Porrão. Muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Seja bem-vindo de volta. Tenho muito gosto em ter que estar aqui novamente, meu irmão. Seja bem-vindo, Chefes Porrão. Obrigado. É muitíssimo obrigado. Né? Porque eu vim para aqui, que o pessoal também não pensa que aquela vez eu menti. Então, como já se disse que uma da segunda parte, eu vim aqui não para mentir o povo. Né? Que é para dizer algo que quem se sente desfalgado, quem se sente irritado, isso não tem a ver comigo. Ok. Sim, porque eu não venho aqui para falar mal da vida de ninguém. E aí, realmente. E é verdade. Ninguém vem mesmo aqui à Rádio 20 para falar mal da vida de ninguém. Vindo bem-vindo. Né? Porque senão, o ouvinte já não me chamava. Né? Sim. E olha que você está aqui pela segunda vez porque foste solicitado. Você é que você é uma segunda parte. Sim, sim. Fui solicitado. Você está aqui novamente. Sim, sim. Hum? Que é para vir fazer as coisas que é reto. Não vamos fazer coisas ao contrário. Sim. E qual foi o impacto que teve naquela primeira entrevista na tua vida? Como é que viste aquela repercussão? Aquela entrevista foi tão boa. E eu vejo que algumas pessoas ficaram tristes comigo, mas aquilo para mim, vejo como uma coisa normal. Porque eu não vim aqui apontar dedo de alguém, se fez isso, se fez isso, se fez isso. Não, porque quando fui chamado, era para fazer uma entrevista boa. Porque alguns dos funcionários, mesmo lá, como sendo também com o colega lá, uns começaram a fugir. Então, apontaram, olha lá, vai ter que aquele camarão... E fugem por quê? Eles não conseguiram fugir, não conseguiram falar nada. Porque viram que ela está ali, vai na... aquela janela que está aí, na altura eu estava lá fora do cemitério. Ok. Sim, indicaram a uma pessoa, vai ter que aquele camarão, um foi, outro foi, outro foi. Eu disse, eu dei conta, porque teve lá alguém apontar para mim, eu pensei que era uma outra coisa. Sim, quando o... o... o camarada voltou comigo, disse, me indicaram para você lhes dizer algo. Eu perguntei de quê? Disseram aqui, daqui dentro do cemitério. Eu disse, daqui dentro do cemitério, por que que eles não falaram? Hum... Sim, mas... há dias que eu consigo entrar, sim, há dias que eu consigo entrar e agora que já estava a ser proibido, que não posso entrar, através de tantas coisas dali, através também daquela entrevista que eu tinha feito, então, mas há dias eu consigo entrar, sim, e como pode-se provar, mesmo a partir dessa guardição também que está lá, nova, sim, eu consigo entrar ainda se estivesse dentro do cemitério. Ok, tá bom, vamos então direto à nossa entrevista, né? Sim, vamos. Está preparado? Estou. Por que que não? Me diz ainda uma coisa, é verdade que há pessoas que vão no cemitério deitar dinheiro? É assim, eu já apanhei dinheiro dentro do cemitério, como também, mesmo dentro do cemitério deitar pessoas que metem também dinheiros mesmo, sim. Deitam dinheiro para quê? Principalmente, epa, que ela sabe tanta maldição que precisa fazer dentro do cemitério. Por exemplo, vamos tirar um exemplo prático, os chineses quando vai lá deixam dinheiro, até frango, maçãs, tudo aquilo aí. Entrega na mão das pessoas ou atira assim? Não, ele chega aí, faz o ritual dele, mete em cima da campa e depois outras pessoas vão lá tirar e eu, como já presenciei mesmo, outros tiram para levar até para casa para comer. É verdade. Mas isso não pode depois trazer outras forças estranhas ou uma praga, sei lá. por exemplo, nós não podemos dizer que ele vá tirar uma praga porque ele foi fazer o seu ritual. Então, cabe também já aquela pessoa ter aquele preconceito, vou levar isso. Será que ele trouxe para fazer o quê? É assim, é por isso que nós tratamos assim. Tem pessoas que já deitou dinheiro dentro do cemitério, senhor. Aconselhas-me a apanhar dinheiro dentro do cemitério? Epa, meu mano, eu assim digo que eu também já apanhei, não posso ser mentiroso. Eu também já apanhei, mas tem que se ver de maneira que você apanha aquele dinheiro. Qual é a diferença de apanhar? A mesma maneira que vamos apanhar. Não, há dinheiro que você dá conta que já não caí e há dinheiro que você dá conta que foi posto mesmo aí. Com a intenção de te fazer mal? Sim, a dinheiro que você vai dar conta foi posto. A dinheiro que você vai dar conta caiu. Como é que você dá conta de dinheiro que foi posto e que caiu? Então, você está a ver uns valores que, por exemplo, de onde passou pessoas, esfrega até pessoas, não sei quem, não é? Vai dar conta. Então, agora um valor que você vai ver mesmo, se arrumou aqui, está estranho. Porque já vamos dar logo conta. Como é que esse dinheiro está aqui? Estás a ver? Então, você não vai chegar porque eu quero aquele dinheiro, não. E quando você apanha aquele dinheiro, não te aconteceu alguma coisa? É para eu, quando eu apanhei dinheiro dentro do cemitério, não me aconteceu nada. Não é? Não. Vocês que eu vejo fazem relações sexuais dentro do cemitério? É assim. Nós é dentro do cemitério. E depois, de maneira que eu já estava a trabalhar, começou proibido a entrar de novo através daquela entrevista. Porque não sei qual é a maldição que eu fiz aí dentro. Já fui cortado a partir dos chefes de lá. E eu inventei muita coisa de ver quem entrar ali. Então, agora vou te responder na outra parte, de maneira de sexo assim no pequeno cemitério. Eu não posso mentir que já se fez, lá já se fez. Oh? Já. Num sítio mesmo onde os mortos estão a descansar. Já se fez, já se fez. Ouvindo onde os flores estão a descansar, os mortos estão a descansar. Um sítio de paz. Você vai fazer sexo aí, chefes porrão? Epá. O que já se fez, já se fez. Mesmo. Não posso mentir. Mas você não pensou nisso, chefes porrão? Ah, eu até não posso dizer eu. Não, várias pessoas já fizeram isto. Já. Isso até deu conhecimento, porque até foi muito bom ouvir de novo aqui a segunda vez. Que é pra próprios chefes de lá não pensar que eu vim criticar eles. Eles próprios chefes ainda não vi. Mas muitos outros já lá vi. Hum. Sim. Tá fazendo sexo? Já vi. Mas os chefes... Isso não tem a ver com rituais às vezes? Ah, o ritual dela acontece com muitas coisas. Porque quem vem fazer aquela sua maldição. Tá vendo, né? Ele chega aí a momento como... Se fosse como... Ele veio pra fazer um trabalhozinho, aquela pessoa vai entrar, hein? Sim. Então quando vê que entrar, ela vai fazer o que quiser. Ok. Então não o próprio chefe, não o guarda que vai seguir atrás dela. Ah. Não. Não. Então alguém pode ver. Pode ver. Sim. Senão não é o chefe, não é o próprio guarda. É que vai falar que essa senhora fez isso, não. Ok. O roubo das campas continua? Sim, continua. Os senhores continuam a roubar as campas? É assim. Só pelo tempo que nós saímos lá, já havia muitas pessoas fora do cemiteiro, que até foi no bairro. Hum. Que estão a se roubar as campas, coroas. Hum. E estávamos criticados nós. Hum. Que nós é que fazemos isso. Mexemos nas campas, não sei pá. Até o bairro tem muita gente que está chateada com o pessoal que trabalha lá. Ok. Então, só que há medo de pessoas. Porque também nós já apanhamos pessoas assim. Hum. Com coroas mesmo. A sair por trás do cemiteiro, mesmo com as novas guardas. A sair por trás do cemiteiro, aí venderam coroas. Hum. Hum. Então, eles viram. Vão direito pelo topo. Quem sai assim, enfrenta o governo policial. Hum. Eles disseram. Manda que coroas que está a sair dentro do cemiteiro. Hum. A disseram. Que pá. O... O topo. Donde tem uma sócia também guardar coroas. Ok. Onde a disseram. Então, os chefes de letra não são os gatunos. Estamos a roubar coroas. Como é que essas coroas estão a aparecer? Ok. E eu sem querer mentir. Epá. Quem quiser me fazer a maldade faz. Tem coroas que saem daí e vendem as senhoras de lá fora. Hum. Sim. Nem todas compram. Hum. Mas tem senhoras que compram. Me tinhas dito que as pessoas vão lá tirar parafusos das campas. É verdade? Sim. Mas com que intenção? É assim. Os parafusos das campas, as senhoras de maneira que querem comprar. Epá. Epá. Fazerem as suas coisas. E muito antes também. Teve aqueles ganchos. Hum. Das caixas, das pegas. Hum. Tudo também. Enquanto você saltado. Do cachorro mesmo foi nos dacigos. Hum. Onde você saltado desfalcou até nós. Hum. Que tá. Que nós também somos gato. Ok. Os parafusos. Hum. De lá. Tem pessoas que pedem para fazer uma maldição de maneira que aterram também aquele barro. Tem pessoas também que fazem isso. É bem? Sim. Eu não posso mentir nisso. Não. Mas. Mas. Este parafuso. Mas o que é que um parafuso. De cemitério. Qual a diferença de um parafuso que tá saído. Qual a diferença de um parafuso. Que tá saído de uma campa. Com um parafuso. Que eu compro na rua. Da rua. Você pode pegar esse problema assim. Mas. Comprar prego. Hum. E agora. Do cemitério. Vai se palitar quando? Já não. Posso me palitar? Qual é o problema? Do cemitério? Hum. Não. Não. Não pode. Por que? Porque ele já tá totalmente ferrujado. Sai embaixo da terra. Hum. Sai embaixo da terra. Já não pode. Porque aquilo mesmo é porque as pessoas pedem. Para fazerem esse tipo de coisa. Eu até não vou te mentir. Hum. Eu também já me pediram mesmo. Já. Eu. Já te pediram um parafuso? Parafuso. Não. Não podia fazer isso. Não podia fazer. Deus não gosta desse tipo de coisa. E aquela história do teu amigo que ouviu. Barulho dentro do caixão. É assim. Até esse camarada. É um bocadinho falso. Já que. Eu. Ele falso esse dia. Também tava um bocadinho assim. Fala como? Ele disse. Que teve alguém a trabalhar. Hum. Então. Quando escutou um barulho. Ele ia trabalhar com um pedreiro de fora. Hum. Escutou o barulho. Fugiu. Foi chamar o pessoal. Hum. Quando ele chamou o pessoal. Disse. Não. O camarada tá trabalhando. E aí. Disse. Que tomou um barulho. No. 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 É. É. Mas que barulho. Que tipo de barulho. De lado. Era para um bar aqui. Outro camarada também. Que tipo de barulho. É. Mas. Não. Não. Isso aconteceu. 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 Hum. Então. Tá fixo. São coisas que nós. Ainda vamos escutar lá dentro. Até posso dizer escutar. Dentro do cemitério. Uhum. ok então isso lembro de ouvir barulho é verdade eu não posso dizer que não porque ele disse mesmo que escutou sim escutou ok e a história da turma que você disse que metiam o caixão e o caixão não assim da minha irmã foi assim ela ela quando falando conosco ela própria foi praticamente ela se matou e ama muito antes chegou bebou petróleo se metou lume e tal não sei que então quando nos ligaram vinha do grafano a minha irmã na altura minha mãe ainda estava a estudar aí no imec e chegamos ali foram explicando não sei que é para vamos dar lá quando chegou lá final é uma queimadura grave uma das histórias também que me admirou um pouco lá dentro do cimité de santana sim quando sim fomos que para enterrar a minha irmã do momento para me meter a caixa fica torta como assim torta epa só eles é quem sabe já as pessoas que fizeram essa maldição foi maldição aquele maldição porque não é normal lá meter uma caixa no buraco foi torta sim depois dali meu pai também a chorar tudo não sei que eu com os campos todos conseguimos organizar que é para a própria a caixa ficar direitinho assim ficou mesmo direitinho tatata tapamos também fomos por cubico e a você que chegamos também lá no cubico e pá ali começou a acontecer tipo de coisa então outras coisas começou a acontecer já começamos a ver mesmo na já são coisas impossível sim porque eu até tenho um vídeo para se dar bem volta não vai ter um marmãe que vai ligar para ti lá pode explicar bem em qualquer situação a coveiros que trabalham com feitiço é verdade e aí e se eu não posso mentir e aí e aí é mas para quê é só que trabalha a mesma contratação coveiro para que para que o mano eles só querem cliente tem que ser para eles eu até repito trabalhei vinte e dois vinte e quatro anos dentro de 90 anos e há mas teve muita gente que até não foi contado você vê mesmo isso trabalhou com o anga e com o anga e com o anga e com o anga e é que se desfaz e automaticamente lá se faz mesmo tem esse tipo de desafio é de que é assim mesmo o anga mesmo o cliente isso tem que ser dele trabalho ele a fazer você dá mesmo conta esse não é bom e você nunca pensou em buscar é irmão mas eu não posso fazer isso Deus não permite porque se fazer aquilo com quem devou minha chapa fazer o que é assim vou buscar aquilo para ter um cem um milhão de quãs ou dois milhões não faço nada e automaticamente eu vou desfalcar muita gente eu sou pai de filhos então vou receber uma anga bater dinheiro para começar a levar na minha casa para os meus filhos eles podem brilhar vão ver nas filhas do esporrão senhora mas quando eu estiver sozinho ou ele estiver sozinho algo toca ok porque a pessoa quando faz esse tipo de coisa só é feliz no meio do pessoal ok sozinho ele é tristinho porque ele vai ter medo e fiz que eu existo é assim ok chefe esporrão me aconselhas a conhecer uma uma menina 20 21 22 horas ao lado de um cemitério não porque porque você não sabe sei lá vai vir de onde mas como é pessoa normal tá aí tá passada normal mas conhecemos qual é o problema nisso se nós mesmos aqui no bairro estamos a sair do cemitério no cemitério no cemitério no cemitério então no cemitério mesmo tem uma mocinha para passar em frente sente medo aí vamos buscar a nossa lógica ok vamos buscar a lógica se nós próprios vai passar no sítio mais ou menos damos até que aqui até que tarde e ela por que que vai por que que vai passar 22 23 horas lá do cemitério e se calhar tá fugindo bandido se meter um sítio vai fugir bandido vai ficar mais no perigo tem perigo então no cemitério ah e aí tu está atrás no perigo então aí tem perigo bom mano para passar aquelas horas aí nós temos mesmo é perigo não não se faz não não se faz é verdade é verdade que alguns é verdade que alguns vivos se aproveitam dos mortos para fazer mal a outros vivos sim 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 principalmente quando já o momento do funeral como assim sim eles eles fazem luta de poder para aquele pessoal se enterrado que é para eles conseguir tiveram meio e começam a fazer suas maldade sim 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 e quando por exemplo dormir e sonhei com o vizinho que já morreu sonhei com o vizinho que já morreu até uma coisa normal mas como é que vem aqui é alguém que já sabe que já não te gosta mais uma pessoa também que já quer ouvir desfocar mais algo na família então você vai sangrar porque é tipo tem senhoras que vem a chorar regular se não ficasse atento sabe que ele vai te sentar o quintal isso aconteceu com meu irmão sim porque o pessoal veio a chorar enquanto ninguém lhe chamou e automaticamente vem se rebrando no quintal enquanto ninguém estava regulado sim e isso aí desfocou isso aí até o pessoal da da casa já tirou para fora e ela tava pronta para surra acho que é um dos filhos vai ver isto nunca viste nunca viste ou nunca ouviste alguém a dizer que me encontrei com com fulano que já morreu encontrei já 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 isto não é de me contar essa mal condição na altura estava no zaire sim alguém foi saudar a um pessoal que esse pessoal pensava que estava no zaire enquanto estava morto em cabina como assim sim porque elas disseram que rezam com essa própria pessoa sim na igreja de cabina mas como é que essa pessoa morre aqui depois está está vivo lá é aquele que chama maiambola chama maiambola foi vendido quer dizer assim a família já não pode ver mas foi vendida a maiambola mas ele está vivo mesmo está vivo no outro sítio é como outros acordam cansado que que eu fiz mesmo quando saí do serviço fui dormir e acordam cansado desculpa até para a expressão que eu vou utilizar aqui tem mulheres não está dormindo com o marido acorda molhada e como também tem homens e como também tem homens e uma vez vamos fazer já isso nesse camarada porque não é normal você está dormindo e sonhando com uma garganta acorda molhada não é normal a tua mulher foi dormir fulano onde mexeste enquanto não acontece isso isso acontece isso isso acontece isso não é coisa de mim mentir é verdade é que eu estou a dizer eu não errei é verdade é verdade é verdade é verdade me diz uma coisa sim é vocês também terão restos mortais na cama vocês fazem isso é assim os restos de montagem é a reabertura é a reabertura quando se faz uma reabertura no cemitério é para ter um corpo para meter o outro então se aquele corpo tiver licença não pode se terá através da família então se não tiver aquilo depende é que chama-se uma reabertura dentro do cemitério sim isso que estávamos a fazer perante o meu irmão eu não consegui fazer a reabertura mas eu tenho licença da minha avô e minha mãe na santana e pensas em continuar a ser coveiro por mais quanto tempo essa coisa de depender de ser coveiro meu velho já está complicado porque já estamos mal com que essas coisas que estávamos a ser acusados que não aconteçam a mover coisas fantasmas e tudo aí falam que os coveiros vêm muitos fantasmas os coveiros vão ver fantasmas como? mas falam? não, não vê nada fantasmas a arma do outro mundo? a arma do outro mundo é aquela que estamos a dizer que acabei de te dizer essas moças que você quer passar sempre no cemitério são armas do outro mundo? quer uma delas? passa lá zero ou uma hora vão te chamar aparece boa? vai lá vai lá vai lá vai para lá vai 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 lá é verdade que há pessoas que a arma do outro mundo saem do cemitério vão para as festas sim isso é o que eu não lhe disse é por isso que eu disse não te aconselho você parar aí para pegar uma arma do outro mundo queixo está chegando a dormir na cama depois desapareceu? essa história é verdade ah mamãe eu não posso dizer que não por mim é verdade ah é verdade o esporrão está a falar achas graça para isso? eu vou dizer uma coisa que é assim o esporrão tem algo que pode começar a dizer que o pessoal fica nervoso mas o esporrão fala a verdade ok sim há grandes já viste lá figuras públicas no cemitério a buscar? bastante figuras públicas que vão para lá mas também tem mesmo cabendas de verdade a brincar com isso olha sabe do que que se trata um cabenda? não os pais grandes quem são esses? ai muitos quais pais grandes? não sei oh não sabes? nada por exemplo por que que um doutor que trabalha no hospital vai lá buscar a chandala ele já é doutor e automaticamente é brigadier como é que vai buscar a chandala? chandala é o que? chandala é aquela planta bonitinha que trata-se com muita doença ele vai lá buscar para tratar doença se calhar sim por que que não planta na casa dele? até plantar mais? planta na sua casa não vai buscar lá dentro ah ah é ah é e vai buscar a que hora? ele mas já tiver que chegar lá quem vai lhe falar que não tira? é vão falar que não tira o que que acha que ele quer fazer com aquilo? epa mamano também vai falar até ir fazer xarope não é são não é não 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 as meninas vão dentro do cemitério tirar a coisa, com que intenção? você já vai me dar logo conta o porquê que aquele povo vai repetir fazem aquilo eles tiveram a mentir nem que a polícia vim me pegar eu, só tiveram a mentir tem conhecimento que lá vão buscar a terra vão buscar, vão buscar e agora até posso tocar numa tecla como é que não assim né como é que desaparecem meios de uma campa por exemplo os jazigos todos de lá dentro do cemitério de santana dá-se a desfalcar, a tirar as pegas de caixão o caixão todos e não sei o que não é? então, agora porquê que não reservem isso e dá-se a dizer que nós é quem me chamamos nisso por exemplo, eu vou tirar uma pega de caixão para levar aonde se calhar também vai fazer tu rituais eu se você está a falar que os outros fazem você não pode fazer porquê M é Balinga M é Balinga agora a pergunta só falei o que é eu mesmo eu que vou tirar aqui Balinga vou tratar meu nome depois assim como muitos falam Balinga esporrão a gente fala M só eu M vou chegar para tirar uma coisa para fazer com ele eu mesmo eu eu já errei dentro do cemitério mas não errei da maneira que os outros fazem e aquela conversa do osso de albino osso de quilombo o que você falou é aquilo até que tocaste numa boa tecla agora pediu para quê você pediu para fazer o quê olha eu não vou te mentir eu falo mesmo a minha verdade se tiver mentir eu vou dizer sim eu não posso mentir ok não não posso mentir que é verdade é verdade ok senhor esporrão obrigado pela sua presença na rádio ouvinte ok alguma outra informação que queres deixar está tudo dito é informação que eu posso deixar eu sou por exemplo assim outras pessoas também que estão lá um bocadinho desfalcado e os trabalhos dos chefes de lá é pá eu gosto deles mas que eles não estão a permitir o pessoal que eles encontram porque esses chefes já nos encontraram lá já porque já tinha bastantes chefes lá é que nunca nos fizeram isso nunca tratou lá um funcionário da Gatuna nunca tratou disso nunca tratou assim eu penso que eles ficam bem vivem bem mas quando verem mesmo um tipo desse gênero ah por exemplo tinham que nos chamar os negros estão a fazer isso e assim 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 porque eu nunca quero ver mais também aqueles chefes daí também fica feliz eles também tinham seus filhos chegam mesmo os negros assim 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 porque senão eu nunca quero nenhum problema com eles e ah muito obrigado ao ouvinte mas eu não paro eles vêm que me parem dali que o ouvinte não para exato porque se é ouvinte eu não vivo né é 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